Eu não quero nem saber, não tenho medo do perigo E pro DJ eu já falei, que agora eu tô envolvido Ai, que bagulho doido, ai, como eu tô bandido Tô passando rodo na mulher dos inimigos Ai, que bagulho doido, ai, como eu tô bandido Tô passando rodo na mulher dos inimigos Ai, que bagulho doido, ai, como eu tô bandido Tô passando rodo na mulher dos inimigos Eu não quero nem saber, não tenho medo do perigo E pro DJ eu já falei, que agora eu tô envolvido Ai, que bagulho doido, ai, como eu tô bandido Tô passando rodo na mulher dos inimigos Ai, que bagulho doido, ai, como eu tô bandido Tô passando rodo na mulher dos inimigos Tô passando rodo na mulher dos inimigos Ai, que bagulho doido, ai, como eu tô bandido Tô passando rodo na mulher dos inimigos Tô passando rodo na mulher dos inimigos Tô passando rodo na mulher dos inimigos